Um homem foi preso por tráfico e aliciamento de menores ontem à noite em Pirapora, no norte de Minas. Segundo a Polícia Militar, eles receberam informações que um menor estaria comercializando drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, próximo a um local apontado como ponto de venda de drogas. Com o menor, foram apreendidas 39 pedras de crack e a quantia de 49 reais em dinheiro. Tava na baixa, viu? A droga pertencia a um homem de 30 anos que foi localizado no mesmo bairro. Ele foi preso e levado para a delegacia de polícia civil, juntamente com o adolescente e também juntamente com o material apreendido. Casa caiu, meu querido. Tá pensando o quê?